Fala, família do Family Plays! Eu sou a Mamãe Family e esse é o Rodriguinho. E nós estamos aqui pra quê? Porque hoje tem uma batalha. Boyfriend versus Sonic.exe 2.0. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque temos quantos vídeos por dia aqui, Rodrigo? Quantos vídeos? O Rodrigo não tá falando. Três vídeos. Deixa o seu like pro Rodrigo voltar a falar. Deixa o like. Obrigada. Isso, agora sim. Eu queria falar que o gato comeu minha língua. O gato comeu sua língua. Então é isso, bora lá pro vídeo. Rodrigo, e hoje nesse vídeo eu vou dar palavrinha secreta. Eu desafio vocês a dar o like quem ainda não deu em três segundos. Um, dois, três. Beleza? Bora lá. Tá, o que tá acontecendo? Oxi! Sonic, Sonic bonzinho. Tá legal. Corre, 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 Sonic. Lembrando que esse vídeo é um vídeo do Game Toons, e o link está aqui na descrição, hein? Oh! Ai, perdeu as mordinhas, as argolinhas. Ah, tipo, perdi tanto tempo pra coletar tudo isso. Olha, ele quer saber do Tails. Oh, não! Que isso? Cara, olha o tamanho dele perto do Sonic.exe. Muito pequeno. Muito pequeno, é quase um fantochezinho. Quase um fantochezinho. Ai! Pouco violento. O que vocês acharam disso? Boyfriend... Nossa, o Boyfriend reconheceu a voz. Falou, nossa, é o Sonic. Ah, a Girlfriend já queria, ó... Da linha na pipa, queria ir embora. E o Boyfriend falou não. Uh! Não é mais, então... Cadáver? Se ele comeu, ele vomitou depois? Pois é, não entendi também. Ai, ela tá com medo. Ela tá falando, o Sonic deve estar perto. Nós precisamos dar embora. Ir embora. Precisamos vazar daqui. Ah, ele vai pedir ajuda pro Knuckles. Ah, ele quer ajuda pra encontrar... Ah! Aí, já vai pra quê? Batalha... De rap. De rap. Uh! Ó a cara da Girlfriend. Vai, Boyfriend, reage! Reage, meu filho. Vai! Ah! Ele machucou ela. A Girlfriend pulou na frente ali pra proteger o Boyfriend. Quem vocês acham que vai ganhar? Uhul! Agora ele ficou mais bravo. É coisa do Sonic.exe. É coisa do Sonic.exe. Eles vão dormir aí. Eles vão dormir aí. Meu Deus. O tamanho do cabelo da Girlfriend? Mãe, com esse cabelo, se fosse um graveto, tava pra fazer cinco... cinco fogueiras. Ela tá ficando toda manchada. Ela tá ficando toda manchada. É porque ele arranhou ela! Será que ela vai virar uma Girlfriend Sonic? Galera, vocês... Girlfriend... Girl Sonic? Girl Sonic? Vocês acham que isso vai acontecer? Eles precisam achar o Knuckles e o Tails. O que é aquilo que pegou na cabeça dela? Ah, não. Deu ruim. Corre, Girlfriend. Corre. Hã? Já que você pediu tão bonzinho, a gente vai ficar por aqui e vai esperar você acabar com a gente, né? Vamos lá, jogador. Vamos sair daqui. Não quero comer você. Hã? Por favor, salvare o Sonic. Olha, Girlfriend. Rens. Eles só apareceram e sumiram. Eles se sacrificaram pelo Sonic. Ah, depois de salvar o Sonic, vocês vão embora. Eles precisam da... Ai, meu Deus. Alguma coisa pro Sonic. As moedinhas. Ah lá, e o Sonic vai reviver? O que? Isso. Conseguiram. Mas cadê a Girlfriend agora? Tá, mas cadê a Girlfriend? Não era o Sonic, de verdade. Era o Sonic.exe, galera. Tava enganando ele. Ai, meu Deus. Pega ela. Pega ela. Pega ela. Ou eu vou te fazer. O que é isso? Ele tá, ele tá jogando algumas coisas ali. Enquanto o Sonic se batalha, ele ainda faz muita maldade com o Boyfriend. Ai, meu Deus. Falta o Boyfriend. Não, tá azul. Ai, a cara da Girlfriend. Não. Ai, beleza. O que ele fez? Cara, essa batalha tá muito difícil, galera. Ah lá, ele venceu. Cadê a Girlfriend? Ai, não. Faz alguma coisa. Deu ruim pro Player. No caso, o Boyfriend. O que que aconteceu? Eu não sei. Talvez ele teria que ter dado pra ela, pra ela ficar bem, né? Não. Vai ter um trono gigante com ele sentar o lado. Ah lá. Ai, não. Ai, ele quis dizer, vamos resolver um a um. Quer dizer, o Boyfriend e o Sonic.exe. Não envolve mais ninguém nisso, não. Que isso? Que isso? Meu Deus, que violência. Agora ele ficou mais poderoso ainda. E ele vai fazer de tudo pra salvar a Girlfriend, o Tails. Que isso? Essa batalha vai ser incrível. Vai, Boyfriend. Reage, Boyfriend. Ficou poderoso também. Ficou. Ele tem que fazer alguma coisa. Ai. Tem um pouquinho de vento. Tá, e agora? O Jim morreu. Ai. Conseguiu. Girlfriend, você está bem? Eu estou agora. Daí virou um Sonic.exe. A Girlfriend, né? Virou um Sonic.exe. Pensou? Galera, vocês já imaginavam se a Girlfriend se transforma em Sonic.exe ali? Daí eu falo assim, fim, parte 2. Nossa, ia ser bem interessante, hein? Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. O link do vídeo está aqui na descrição. Vão lá conferir o canal. O Game Toons é muito legal. E antes de acabar isso, antes de vocês saírem, eu quero que vocês... Eu nem falei a palavra secreta. Fala. Fala, pera, fala. Ah, a palavra secreta de hoje é... Sonic é mal. Sonic é mal. Não é uma palavra, é uma frase. Sonic é mal. Eu quero que vocês comentem alguma coisa que o Boyfriend e a Girlfriend foram fazer depois disso tudo. Comer um lanche. Comer um lanche, tomar sorvete. Comer uma pizza, tomar um milkshake. Pode ser qualquer coisa. Então, beleza. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho e manda esse vídeo pra todo mundo pra ajudar a gente, por favor. Beijo, tchau.